Daqui a pouco o anúncio de um super concerto que vai acontecer para o ano com o apoio da comercial, mas agora o Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. O Homem que Mordeu o Cão. É, peraí, já me rubrica. Ah é. Bom, tido neste episódio, relevância social e cultural do gás intestinal ao longo da história e da humanidade. Palavra do dia. Com muita, muita qualidade. Palavra do dia. É filatelia, não é? Filatelia. Já fui usada na novela, tenho que usar outra vez agora. É claro. É um abuso, pá. Cantado do Nuno, pá. Não me digas, não consegues incluir uma palavra tão fácil no teu esquema de Mordeu o Cão. Antes de avançar, eu gostaria de dizer, já vos disse a vocês, mas é uma parte que não tem a ver com o tema principal deste episódio, que tive a ocasião este fim de semana de experimentar entretenimento para adultos em realidade virtual. E gostaste? Eu tinha de experimentar isto em nome do interesse jornalístico. A nós não nos disseste entretenimento para adultos. Não, mas eu sou um show elegante. Muito bem. Estamos perante famílias e crianças. Mas estamos a falar de realidade virtual a sério, não é? Com óculos de realidade virtual e o caneco. Tudo isso. E eu tinha de experimentar para poder dizer-vos, vocês e aos nossos ouvintes, como é. E é bizarro. Só por isso. É bizarro, sobretudo se um homem, como foi o meu caso, escolher a primeira experiência virtual que lhe aparece à frente. E eu percebitei e me escolhi uma em que o ponto de vista é o da senhora. Portanto, durante alguns segundos eu era uma senhora com um busto magnífico, há que dizê-lo. Só que estava um senhor a levar a cabo amor empenhado em mim. E eu pensei, não, não. Não é isto. Depois escolhi um vídeo anatomicamente correto para mim e realmente estive ali com uma senhora em 3D. E pronto, fiquei com a sensação que não tinha sensibilidade do pescoço para baixo. Porque, de facto, eu não estava a sentir aquilo que estava a acontecer. E depois experimentei vídeo na terceira pessoa, que é basicamente estarmos dentro de um filme maroto, mas sem participar na sala ganhada. E a sensação que eu tive foi de ter entrado num quarto hotel errado. O que sigam a dizer-se na vida real me faria dizer que desculpem lá e saia muito enfiado, mas neste mundo virtual a pessoa fica lá a ver, não é? Fica lá a ver num quarto de hotel com o casal. Eu aproveitei para tirar a partir dos 30 e 70 graus. E eles reagem, ou seja, eles reagem à tua presença? Não, não, estás louca. Isto é ficção científica, ok? Não, não, mas da forma como filmaram, podiam ter filmado... É um vídeo que já está feito. Que o gajo disse, olha o Marco! Olha, gosto muito do seu trabalho. Olha, gosto muito do seu trabalho. É para você, é extraordinário. Mas o que se passa com isto é que... De regir ao ator que filmou aquilo. Tu queres tirar a partir dos 360 graus, não é? E portanto, ou bem que olhas só para o casal que está à tua frente, ou então olhas em redor. E foi o que eu fiz, porque eu olhava quadros na parede... Psiché, o psiché, o esmibuloso... Era coisas bonitas, porque estava bem decorado. Infirou fortemente na decoração. Infirou fortemente, fortemente. Bom, ok, gajo não é um assunto particularmente digno. Em termos de comédia é bastante fácil, mas isto não é comédia, meus amigos. Eu li um texto extremamente interessante sobre gases ao longo da história da humanidade e a sua relevância social e cultural. E portanto, estamos perante baixa cultura e alta cultura ao mesmo tempo. Basicamente é uma espécie de história do track, que saiu há uns tempos no site da Daily Beast. E eu aprendi muito, eu sinto que saí da leitura desse ensaio melhor pessoa. E isto é material digno de documentário histórico, por isso, Pedro Ribeiro, agradeci a música de acordo com a dignidade do momento. Eu preparei aí... Preparaste? Um pouco de Mussorgsky. Ah, foi? Ah, sim. Então espera aí, só um bocadinho. Deixa-me a desenhar. Nuno Markle não te disse antes. Não avisou, não disse que ia acontecer. Não, mas tu tem que ser para a ideia que Pedro Ribeiro sabe de tudo. Não, não, não. Não sei se é preciso já dizer. Onde é que achas que está? Como é que lhe chamaste? Tem que estar no seu judia. É um jogo. Vamos jogar um jogo. É que vai ser o Pictures in an Exhibition. Bom, eu fiquei a saber coisas extraordinárias sobre algo tão reales, nomeadamente que a religião manicaísta, fundada por Marmani, no século II, na Babilónia, é capaz de ter sido a única religião que teve uma palavra a dizer nos seus fundamentos sobre gases. E mais fabuloso tinha coisas boas a dizer. Os seguidores desta religião acreditavam que soltar um gás era libertar luz divina dentro do corpo. É o que eu costumo dizer. Eu adorava ter vivido no século II à conta disto. Eu era um profeta, um profeta. Bom, o manicaísmo continua a ser a única religião do mundo a acreditar no poder redentor do trac. Tu encandiava as pessoas com tanta luz. A luz linda. A luz linda. Filósofos antigos dissertaram sobre este tema. Pitágoras, autor do famoso teorema, escreveu sobre gases. Mas ele tinha a preocupação genuína de que a alma de uma pessoa pudesse sair num gás e perder-se. E às vezes confirma-se que dá essa sensação. Seja como for, à exceção dos manicaístas, de um modo geral, os antigos temiam o gás. E parece que há um texto do historiador grego Heróndo onde ele consegue provar que um trac desencadeou uma série de eventos em cadeia que acabariam por levar uma revolta contra o faraó à priés do Egito. Mas, de acordo com o historiador antigo Joséfo, na Jerusalém do século I, o facto de um soldado romano ter baixado as calças, curvado o seu corpo e ter soltado um gás, pouco depois da Páscoa, levou a um mutim gigante que conduziu à morte de 10 mil pessoas. Ok? A história da humanidade tem muita coisa interessante sobre este assunto. Por exemplo, a ideia de que, para quase todos os cristãos, a libertação de gás sempre foi uma coisa terrível. Teólogos, na Idade Média, acreditavam que uma pessoa soltar um trac era sinal de que ia falecer. Alguns chamavam ao fenómeno a marca da morte. Hoje penso que também há quem os veja assim, só que são as pessoas que já estiveram metidas no elevador com alguém que não se contém. Aí é, de facto, a marca da morte. Não de quem dá, mas de quem recebe. Já no Japão medieval as coisas eram diferentes. E há registros de um artista chamado Fukotomi que, de acordo com um documento antigo, levava a cabo danças com gases para a aristocracia. Isso é um filme com o Kevin Kocosner. Não, não, não. É um filme com o Kevin Kocosner. Mas há, de facto, registros da existência de bufadores profissionais no Japão, pessoas que levavam a cabo esta arte usando gás até ao século XVIII. Tudo isto é muito interessante e, infelizmente, ainda não vi o Canal Story. É super interessante, Nuno. Eu nunca vi o Canal Story fazer um bom documentário sobre este tema. Faz, tens pena. Já agora, um dos provérbios mais antigos do mundo é sobre gases. É um provérbio sumério, datado de 1900 a.C., e que diz assim... Algo que nunca ocorreu desde tempos imemoriais é uma jovem mulher soltar um gás ao colo do marido. Digamos que a maneira de fazer provérbios melhorou muito com o passar-lhe-se. Eu juro que eu não percebo o que é que este provérbio significa, mas se algum especialista em provérbios da Suméria nos tiver a ouvir, acho que nós somos maiores do que pensamos, junto desse público. No meu tempo é, epá, isso era mal, olha, ele tem as mãos amarelas. Isso era o que eu falo de vizinha da turma. Pois, pois, pois. Mas se o malta olhava, olha, não estou... Mas pronto, penso que ficámos todos muito mais ricos. Claro, é? Claro que ficámos. E a animação em festas, que vai ser, com estas conhecidas que eu acabei de dizer. Só assenta-se e diz... É só os bloqueadores de conversa, pá. Faz falta um programa de estudos a nível de universitários. Pois faz. É o que eu estou sempre a dizer. O homem que mordeu o cão.